Muita ilusão Não, é, não, é, não, é, não Ilusão, não Novinha sarada Novinha Ouriçada Não, desesperada Não, desesperada Não, querendo Mudar de opinião Não, mudar sua mente Não, e o coração Não, trocando a família Não, por um vacilão Não, por um vacilão Não, por um vacilão Não, dia a dia Na correria Não, dia a dia Não, na ilusão Não, vivendo um mundo Mundo obscuro Sem amor Sem amor No coração Novinha, cuidado Porque o diabo Não brinca, não Não brinca, não Não, loucura e pane Não, adrenalina Não, adrenalina Não, noites perdidas Não, noites perdidas Não, noites perdidas Não, é, não Trocou a família Não, por pura ilusão Não, por pura ilusão Não, trocou a família Não, o dia a dia Não, e a profissão Não, e a profissão Não, está no prazer Não, não está no mundão Não, no coração Dignidade e coragem Não, não, não Não, não está no Não, não Não, não está não Não, não está não Não, não Não, no arcas Drogas e bebidas Ostentação Ostentação Drogas Roupas, bebidas E ostentação Mundo bem louco Mundo bem louco Mundo loucão Não, mundo loucão Não, louco Não, muito louco Não, mundo loucão Não, mundo loucão Não, olhar ofuscado E muito ódio No coração Falou emoção Não, não A noite, correria E o blindão Não, não É, não Sabe comer Não, sabe comer Não, sabe comer Não, é, não Sabe comer Não, 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 na paranoia Não, não Na ilusão Distante da vida Não, não E do coração Não, não Matematicamente Conscientemente Inconscientemente Na ilusão Não, não Não, não